Tenho um coração E esse coração Não consegue se conter Ao ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silencio de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Tenho um coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter ou ver tua voz Pobre coração Decor de corais tuas cintura Fazer silencio de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite para unir-nos Até o fim Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver E viver Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Canta Canta coração Canta coração Que esta alma necessita de noção Sonha coração Não te enxas de amargura Que ainda Que ainda era ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tuas cinturas Fazer silencio de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu quero mandar um abraço todo especial Mas especial mesmo A toda a galera de Grajaú A minha terra natal Cidade de mulher bonita De cabra legal É isso aí A todos vocês Do Brasil inteiro Que curte o Rai Douglas Vai o meu abraço E o meu muito obrigado Mesmo de coração Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me Às vezes causa-me ciúme E ao te beijar se tornou o coração O pulsar dá mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Quase morro Só de pensar De perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Que essa paixão Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim Eu a quero só para mim Só de pensar Só de pensar Eu quero agradecer aqui De coração mesmo Ao meu amigo Zé Onyton Representante da gravadora Jano Por acreditar no trabalho Do Rai Douglas É isso aí Para mim isso é muito gratificante Passar o meu primeiro CD Ao vivo para todo o Brasil E eu agradeço Meu amigo Zé Onyton E a gravadora Jano Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus farfetes lábios Que os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos afagarrão Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus farfetes lábios Que os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pelo amor do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas que tu vestes Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus farfetes lábios Que os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino Que pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Vamos na galera de Grajaú Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma De quem me vem De forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes Sei que necessito Eu colo Eu colo Eu colo Eu colo Eu colo Eternamente Eu colo Eu colo Quando te vi Eu bem que estava certo Eu colo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me avisa o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores De amores De amores De amores Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o grego E tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental 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 Ficar como eu fiquei Porque assim Porque assim Ela me faz As músicas As músicas As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Sentimental Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Essa música é dedicada A minha amiga Iracema Ao meu amigo Aguinaldo E toda galera que gosta da mesma Música Não posso ver-te triste Porque me mata Música Eu sento em ti feliz Meu doce amor Música Me causa pena o branco Que tu derramas Música Que se enche de angústia Meu coração Música Eu sofro mais que tudo Se te entristece Música Não quero que a incerteza Te faça chorar Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente Que se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Música Se eu morrer primeiro Tu me prometes Música Sobre o meu peito inerte Deixar cair Música Todo o branco que mostra Tua tristeza Música Para que todos Saibam Do teu querer Música Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Música Escreverei com sangue Contida sangue No coração Música Música Esse meu CD É simplesmente Dedicado A toda galera que gosta de curtir Uma seresta legal Música Alô galera do Piauí Música Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Preve o sol vai nascer Não vem Não vem Só tendo esta noite Para viver nosso amor Seu bagará me recorda E sentirei tanta dor Música Detene as horas Relógio Pois essa noite se acaba Ela é a luz Que ilumina o meu sim Sem seu amor Não sou nada Detene alguém Meu te peço Traz esta noite Perfetua Pra que meu bem Não se afaste De mim Para que não amanheça Música Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Breve o sol vai nascer Não vem Só tendo esta noite Para viver nosso amor Seu bagará me recorda E sentirei tanta dor Não vem Detene as horas Breve o sol vai nascer Pois essa noite Se acaba Ela é a luz Que ilumina o meu sim Sem seu amor Não sou nada Detene alguém Eu te peço Traz esta noite Perfetua Traz Que meu bem Não se afaste De mim Para que não amanheça Para que não amanheça Alô galera Alô galera de tudo o Brasil O telefone do Rai Douglas Pra contato É o 098-759-1644 Mais um show ao vivo Da gravadora Gema Sofre Sofre A tua dor designadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre Sofre Que a dor vai ensinando a gente Amar Se eu te agradecer Se eu te agradecer Te amei Como ninguém te amou Querida Ter-te o menor gesto Adorei esquecido Da própria vida Erquídea Erquídea Manda-te embora Não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Extraída Num ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste Que murchasse Minhas flores Meu buquê De fantasias E agora Que adoras A quem te magoa Perdoa pelo bem Que eu te fiz Perdoa e serás Feliz 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 Patil Mas um Dia que passa Que o telefone Não toco Passeiam pela sala As marca desse gente Grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mas onde é que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Olha Eu sempre vou seguir Sempre Não tem que fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto O resto é solidão Alô galera do Brasil inteiro A igreja está chegando com o CN E o telefone pra contato 098-759-1644 Minha amiga e a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Ou já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga e a senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as dores de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as dores de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar com a senhora Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir Pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi Eu não lhe prometi Um mar de rosas Não há razão Não há razão Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo coração E nela eu confessasse Que sim Seu amor eu não consigo viver Você talvez até não fosse entender É bem melhor você pensar O passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Oh, 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 candida Eu vou por aí Sem destino Não passo de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar Por você Mas você que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era meu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero Me conformar Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Alô, meu amigo Bené Essa vai pra você e sua família Num conto de fada Com um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa A mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Na guitarra Na guitarra nós temos aí o Abraão Essa fera aí Na parte técnica Nós temos o DJ Clodomir E nos teclados Hélio Num conto de fada Com um carpinteiro Cowboceiro Você está fazendo aqui Com um sozinho Sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor, e com ele foi viver Ah, se eu fosse um carpinteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, e você com a nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Ah, e com todo carinho, comigo casaria Cara, cantando essa música, é muito engraçado Eu me lembro do tempo que eu era garoto, né? Todos nós homens, a gente vê a menininha assim, quando a gente é garoto Fica com manhã à vontade de dar uns pega nela Muitas vezes até consegue, né? Mas daí, até levar a garota na casa dela, meu amigo O cara fica com aquele medo Inventa desculpa, quando a garota insiste Aí é preciso você fazer isso E essa música é uma história de todo cara quando é garoto, né? Lembro com muita saudade, aquele banhinho Onde a gente dançava, bem agarradinho Onde a gente é mesmo, é pra se abraçar Você com larquê nos cabelos e o vestido rodado Aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava, só pra me mostrar E tudo que a gente transava, eram três, quatro curvas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lampreta Contente pra casa, eu ia te levar Quando a orquestra tocava, Deus me mudou Eu lhe abraçava e olhava o seu gosto Dentro do corpete, querendo mudar Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel No homem perdida, só pra me guardar E tudo que a gente transava, eram três, quatro curvas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lampreta Aquele groto bonito ia me abraçar E ao chegar em sua casa, enfrente o portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha o que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava, eram três, quatro curvas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lampreta Aquele groto bonito ia me abraçar Alô galera de todo o Brasil Essa música é minha Eu dedico especialmente a todos vocês que gostam de curtir Um brega legal É lembro daquele momento que você partiu Dizendo que um dia voltava para os braços meus Só que o tempo passou e eu fiquei tão sozinho Chorando a falta dos beijos, dos carinhos teus Hoje eu vejo seu rosto no meu travesseiro E sinto o calor do teu corpo no meu cobertor Quando abro o guarda-roupa eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha que você deixou Quero mandar um abraço todo especial A toda a galera da Serra Negra De todo o Brasil É lembro que você dizia que me amava tanto Que nunca seria capaz de me abandonar Acreditei loucamente em suas palavras E hoje choro sua falta quando vou deitar Hoje eu vejo seu rosto no meu travesseiro E sinto o calor do teu corpo no meu cobertor Quando abro o guarda-roupa eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha que você deixou Que você deixou Que você deixou Que você deixou E você deixou E você deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixei saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Oh, 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 oh Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou 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 Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era um quadro condução Dois pra ir, dois pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa entristecido Dar vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar o prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Pus a massa a vencimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enche minhas mãos de calos Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz deixe de tolice Não se deixa amedrontar Fui eu quem crê a terra Enchi o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu quero dedicar essa música A todos os boêmios do Brasil Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante eu te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever Os amigos que um dia Eu deixei A chorar de alegria Me acompanha O meu violão Boemia Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho De ternura De ternura Ameiguice e carinho Sendo a vida A vida do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Seus montes Cascatas Vá sonhar Vá sonhar Em novas Serenatas E abraçar Seus amigos Leais Vá embora Pois me resta O console E alegria De saber Que depois Da boemia É de mim Que você gosta Mais Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura Ameiguice E carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir E não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Seus montes Cascatas Vá sonhar Em novas Serenatas E abraçar Seus amigos Leais Vá embora Pois me resta O console E alegria De saber Que depois Da boemia É de mim Que você gosta Mais Eu vivo Pela estrada Com o caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor É dividido Porque eu morro Por ela E vivo Pelo caminhão Dois amores Diferentes Mas com eles Me completo Eu não vivo Em abandono No calor De uma cabine Vou nos braços De quem amo Sou feliz Até No sono No calor Da estrada Quase sonolento Qualquer sombra Eu encosto Ao pensar em que eu gosto Vou sonhar No acostamento A noite Chega A saudade A saudade A saudade A saudade A saudade Agarrado No asfalto Se possível Far ao alto Pela marca Dos oitenta Sozinho Pela estrada Escontando a voz Do vento No espelho A refletir Mal começa Uma viagem Eu já penso No regresso Que nem terminei De ir Mesmo assim Eu vou seguindo Com cuidado Redobrado Quando a estrada Serventeia Caminhão É assim mesmo Vai saindo Pela estrada Vai entrando Pelas veias No calor Da estrada Quase sonolento Qualquer sombra Eu encosto Ao pensar Em que eu gosto Vou sonhar No acostamento A noite Chega A saudade A saudade Aumenta Agarrado No asfalto Se possível Far ao alto Pela marca Dos oitenta Essa música Vai especialmente Pra você Que está com seu amor distante Curtindo essa saudade gostosa Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo E do mel Do teu olhar Carinhoso Do teu abraço Gostoso De passear Do teu céu É tão difícil Ficar Sem você O seu amor É gostoso Demais Eu cheiro Me dar prazer E quando estou Com você Estou nos braços Da paz Pensamentos Viajem E vão buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo Do beijo E do mel Do teu olhar Carinhoso Do teu abraço Gostoso De passear No teu céu É tão difícil Ficar Sem você O teu amor É gostoso Demais Ah Teu cheiro Me dá prazer E quando estou Com você Estou nos braços Da paz Igual estou Com você Estou nos braços Da paz E quando estou Estou nos braços Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.